Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. A Lícia diz, a gente recebeu a voz do cavalo do além, que veio do lado de lá, tentando favorecer o lado de lá. Tomzão diz, tentando não favorecer o destabilizar. A Lícia diz, mas no mesmo tempo pode ser uma ilusão falando só de um lado. Pode não ser real, mas não mudou muito mais eles do que os outros. Deu uma certa confiança a mais. Tomzão diz, mas pode ser já combinado lá de fora. O nego faz tudo para poder. É uma parada que veio mais de uma vez, não é um bagulho de fãs, é de equipe. E o Líder diz, eu nem lembro dessa parada, pra mim não mudou em nada. A Lícia diz, a partir do momento que você sabe que é favorito lá fora, pode ser um risco enorme. Fica soberbo, prejudica mais eles. Pra mim, não mudou nada. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? A Lícia e Tomzão. E o Uri também estão conversando, né, comentando sobre o carro de som que veio. A Lícia até apontou que o pôr do sol ficou soberbo após o ocorrido. E que isso pode até prejudicá-lo. Tomzão também acredita que isso já foi combinado lá de fora com a equipe. O que é que vocês acham disso? Realmente, será que parece que eles combinaram com a equipe? Não parece fãs? E aí, deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.